Esse gato bambino é um gato muito gentil, ele herdou a característica dos temperamentos, do temperamento do musk, que é um gato muito querido, muito querido. Agora, o bambino já tem o sangue do esfínx, que é um gato muito querido, que é esse gato esfínge, o gato que tem pouco pelo, na verdade ele tem um pouco de pelo sim, uma pelugem muito leve, que já tem um temperamento muito querido, e o temperamento do musk, que é mais querido ainda, e as patinhas curtas. Então, é um gato por excelência, pet, companheiro, amigo, muito bonzinho, um gato que a gente recomenda para a família, para quem está no seu apartamento, quer ter um gatinho muito, mas muito querido. Esse é um dos gatos mais queridos que eu conheço. Esse é um gatinho que chega a ser assim, você passa o tempo todo brincando com ele. É lindo, é lindo, é lindo. E a gente sempre pede uma força aí para o canal, né? O seu joinha, o seu like, para que a gente continue colocando cada vez mais informação com qualidade, informação com qualidade, para que você tenha uma informação real, uma informação sem tendência, é uma opinião de família, de um pai de família, que passa para vocês aí o que a gente vive no dia a dia com os animais. Todos os animais que são adquiridos no Pet Club, a gente faz o replantio de Mata Atlântica, particularmente minha primeira formação, a graduação foi em engenharia agronômica, voltada para a parte ambiental. A segunda graduação, que é dentro da área de veterinária, com enfoque em zootecnia, é seleção de animais para a companhia, com qualificação ambiental, ou seja, com a venda dos animais, a gente planta Mata Atlântica, a gente repõe Mata Atlântica, a gente faz um trabalho para a família, para pessoas que queiram ter bons animais, animais muito queridos. E a gente sempre agradece a sua inscrição, a sua participação no nosso canal e com um desejo enorme de você fazer parte da família Pet Club, que essa família é a família brasileira que luta, né, que luta todo santo dia para que nós possamos ter um Brasil melhor. Muito obrigado, fiquem com Deus.